Olha o cara safado, olha o cara safado. Vai tomar na cara aí, ó. Ih, com o Cronona não tem vez, véi. Ah lá. Ih, combo. Partiu. Partiu, só na frecha. Partiu. É o Cronona. E aí, meu povo. Estamos com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui eu tô no servidor PVP Mine. Tô aqui pra mostrar pra vocês como esse servidor é da hora, cara. É um server de PVP que dá pra você entrar se você for pirata ou então for original. Então é de boa pra todo mundo ajudar vocês aí também que não tem condição ainda de ter o Minecraft original, né? Então, pessoal, esse aqui é um server, né? É de PVP, mais ou menos full PVP. E é bem bacana que tem a opção lá também de você minerar e tal. E também construir suas casas. Eu não vou mostrar muito bem isso aqui pra vocês não. Mas caso vocês queiram entrar, o IP vai estar na descrição. Eu recomendo bastante, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui como é, por exemplo, a arena. Barra arena. É bem bacana que o pessoal quebra o pau lá dentro, pá, não sei o que lá, que é trem todo. Aqui tem como você pegar os kits de boa. E também tem uma... Nossa, escrevi errado. Também tem uma paradinha aqui de você ter casa, velho. Olha que que da hora. Você pode minerar, por exemplo. Você pode vender seus bagulhos, construir sua casa. Olha que que massa, velho. É uma ideia bem da hora mesmo. E daqui a pouco a gente vai jogar o evento aqui, o mini glad. Que é o que me atraiu muito no servidor. Que é bem bacana o evento. É tipo assim, cara. Você vai ficar numa área com todo mundo que tá participando do evento. Você tem que matar o cara. Mas não tem sopa. Você tem que, tipo, comer a maçã dourada e tal. É bem da hora. Dá pra nós entrar aqui? Não, opa. Ah, não dá. Tem permissão. E aqui vocês estão vendo. Então é cheio de casa e tal. Bem massa mesmo. E também tem como mostrar pra vocês a mineração. Barra minerar. Aqui que o pessoal minera e tal. Pra conseguir comprar as coisas. Que a loja fica lá na frente. Aqui lá. Lá naquela casinha. Bem massa. Maza. Ali. Aqui. Então é isso. Vou falar agora com o dono. Pra começar o evento. Pra gente jogar aqui. Que eu acho que vocês vão curtir bastante. Então, recomendando aí pra vocês o PVP Mine. Vou dar um corte aqui agora. Pra gente poder ir lá pro Mini Glad. O evento bem massa. Então, falou. E fui. Beleza, pessoal. A gente tá aqui no evento Mini Glad do servidor. É essa arena aqui. Construída basicamente, né? Que tem aquela torre massa ali no centro e tal. E quando eu falar pro cara aqui. O dono pra começar. Ele vai começar. E a gente tem que ser si por si aqui. Eu tô com essas maçãs aqui encantadas, né? Tão me dando uma paradinha a mais aí. Umas coisas eficientes a mais. Pra eu não morrer tão fácil. Porque o pessoal aqui provavelmente vai me focar. Cês sabe, né? É, acontece. Vai me focar pra, né? Pra tentar me matar. E eu tô gravando. Então eu quero ficar vivo, né? Eu vou ganhar essa parada. Tô ligado. Então, beleza. Prontos ou não. Já vou falar aqui pro Cadu começar. Aí, pode começar. Aí. Quando você escreve barra G. Pra poder falar pra todo mundo. É que... É global, tá ligado? E prepare. Seu evento vai começar 15 segundos. E beleza. Vamos ir por si. Tô sozinho aqui. Meu Deus. Os caras tão me vindo aqui. Rapaz. Sai pra... Sai pra lá. Sai pra lá, carinha. Vou comer já. Deixa eu ver. Já vou comer. Sai, sai. Juliano Ribeiro. Me dá licença, cara. Eu preciso de... Liberando o PVP. Beberado. Uhul. Uhul. Ó, não deu. Que isso? Véi, toma. Toma, Hunter. Toma, Hunter. Toma. Na cara dele. Na cara dele. Ih. Nossa, que combo massa. Vem a Juliano. Na sua força. Nossa, errei. Aí, Juliano tomou. Ih, já era. Perdeu, perdeu. Caramba. Eu tô forte, viu, mano? Eu tô forte, rapaz. Pega o Furilas. Pega o Furilas. Ah, vou ficar só na frecha. Ih, sou arqueiro. Olha lá. Sou elfo. Sou elfo. Tô sentindo. Tô sentindo. Não aproxime. Não aproxime-se. Ih, não erra uma. Olha lá. Errei. Não, você vai comer maçã, não. Vai comer maçã, não. Double kill. Olha o double kill do Cronin. Partiu. O que é isso? Vem cá. Vem cá. Você tá achando que vai ficar sozinho, hein, maluco? Toma o combo. Traga o cara. Caiu na água. Caiu na água. Uh, partiu. Cronin da liderança. Errei. Beleza. Vamos subir aqui nessa folhinha de sapo. Partiu. Combei no ar e... Pimba. Matei. Tô ligado que eu tô meio... Ih, que susto. Tô meio forte mesmo com essa parada aqui. Mas é só pra mostrar pra vocês. Eu não vou tomar mais... Sai, sai, sai. Não, tem alguém atrás. Tem alguém atrás. Vamos tomar da maçã normal. Aí, o cara foi morto por girino, tá vendo? Sai. Olha o cara safado. Olha o cara safado. Vai tomar na cara aí, ó. Ih, com o Cronin não tem vez, velho. Olha lá. Ih, combo. Partiu. Partiu, só na frecha. Partiu. É o Cronin. Que isso? Como assim? Ele não toma mais essa chata. Ah, então é o Hunter, então, né? Então é o Hunter que vai ter que tomar. Vem cá, Rantão. Vem cá, Rantão. Uh, errei. Beleza. Vem cá. Você tá parado. Aê. Ai, que susto. Morre. Que isso? Não, 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 não. Vamos comer mais uma. Calma. Vamos pegar essa flecha aqui e matar o Hunter. Hunter tá folgado. Hunter tá folgado. Hunter tá tomando, hein? Nossa, meu Deus. Escombaram em mim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Maçã mágica. Maçã poder mágico. Poder mágico. Uh, já era. Ganhei, ganhei. GG, GG. Os caras tão me focando muito, véi. Que isso? Pega o furaquilo. Pega o furaquilo. 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 Uh, uh, uh. O cara em cima da árvore. Ah, não. Não é o cara, não. Meu Deus. É um cara assim. Ai. Errou. 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 Ai, meu Deus, véi. Para de me focar, Franzede. Não. Não, 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 não. Não. Corre. Corre, Corru. Não, não. A maçã mágica. A maçã mágica. A maçã mágica. Não, não. Eu morri, cara. Eu tava tão animado, cara. Eu senti no meu coração que eu ia ganhar. Cês viram, né? É bem da hora, cara. É muito louco, véi. A ideia do evento assim e tal. Com a maçã dourada. Não tendo sopa e tal. Eu achei bem da hora. O servidor vai tá aí pra vocês jogarem. E lembrando que o vencedor do evento ganha coins também, galera. Se você ganhar lá, você vai ficar rico, demorou? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Por favor, deixe o seu joinha aí no vídeo pra me ajudar a divulgar essa dica aí de servidor de pirata também, original. Pra vocês aí, todo mundo aí que curte o canal e joga aquele mine cabuloso. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço aí. Valeu, galera. Like favorito. Beijo. Fuuuui. Olha o Goku.